Diz a palavra, não julgueis para não ser desjulgados, não condeneis para não ser descondenados, porque com a mesma medida que medires, será também medido. Por que você olha o cisco que está no olho do seu vizinho e se esquece da trave que está nos teus olhos? Por que você joga pedra no telhado do outro, sendo que o seu telhado é de vidro? Tudo que quer que os homens façam a você, faça primeiro você a eles. Não podemos julgar para não sermos julgados, não podemos apontar o dedo para o outro, porque na verdade também cometemos as nossas faltas, os nossos erros. Para corrigir o outro é preciso ter uma vida coerente. Para exigir algo de alguém, é preciso primeiro exigir isso de nós mesmos. Ninguém tem o direito de apontar o dedo e julgar, por pior que seja, a atitude do outro. O sangue que corre nas veias do outro é o mesmo que corre nas suas veias. Porque eu, você, mesmo miseráveis e cheios de defeitos, somos filhos muito amados de Deus. Ele nos amou e ama de tal modo que nos fez a sua imagem e deu o seu filho pela nossa salvação. Para falarmos de qualquer pessoa ou de qualquer coisa, precisaríamos ser perfeitos. No entanto, só Deus é perfeito. Jesus nos convida a escutar e a praticar a sua palavra. Mas então, por que que julgamos? Por que que não escutamos? Deus, abençoa este teu filho agora. Abençoa esta tua filha e toda a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.